O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gotas de orvário E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego o meu cavalo e saio pelo pasto Toco o meu berrante apartando o gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato E o meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gotas de orvário E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego o meu cavalo e saio pelo pasto Toco o meu berrante apartando o gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato Olá, bom dia, tudo bem com você nessa segunda-feira do Espírito Santo Dedicado com o Espírito Santo do Senhor Nesta nova oportunidade, desta nova semana iniciando Deus possa abençoar a sua vida e iluminar Hoje é dia 28 de Jumim A gente está passando muito rápido Já hoje nessa segunda-feira pedindo ao Senhor Pensa sobre a sua vida Começa já a semana pensando positivo Que a graça de Deus possa manifestar na sua vida Queridos amados filhos de Deus Olha o tema nosso hoje Alcançar a vitória em Deus Já vamos começar a semana já pedindo essa vitória de Deus Sobre a vida de cada um de nós Queridos amados filhos de Deus O Frei está aqui na série TV Evangelizar Em Curitiba, estamos via satélite, canal hiberto digital Para todo o Brasil 1.374 cidades do país Obrigado pela sua audiência Hoje nós vamos rezar O Frei vai falar sobre a natureza Sobre a música sertaneja Olha, tem muito conteúdo Então vamos de música, minha gente Não troca o seu despertador Pelo cantado galo Cadê o galinho? Não troca o seu carro bonito Pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído Pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito Só tem boiada Nosso céu é limpo e a noite enluarada Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita E que a gente gosta Moda de viola e uma boa prosa Em volta da fogueira Então a gente mostra O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gotas de orvalho E é tão gostoso Beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando aqui no mato O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gotas de orvalho E é tão gostoso Beber um café olhando o sol nascer Bom dia Fernando Seja bem-vindo aqui no programa Bom dia evangelizar Bom dia Frey, sua bênção Deus abençoe Alegria mais uma vez aqui contigo né E você, como é que está? Tudo bem? Como é que foi o teu final de semana? Estou bem, graças a Deus Foi uma bênção poder celebrar a Santa Missa Com o povo de Deus Se alimentar da Eucaristia né Da palavra de Deus Com essa força Para começar bem Uma nova semana de oportunidade Um final de semana bonito né Deu tempo até de dar uma pescadinha Você gosta de pescar ou não? Com certeza É alguma coisa boa né Eu sou pescador bom demais rapaz É isso aí minha gente Olha o galinho já está cantando com você O Joaquim nesta manhã aqui Do Bom Dia Evangelizar Quero aqui mandar o meu abraço A bênção de Deus Para a cidade Piracicaba em São Paulo Deus abençoe essa cidade Esse estado Você que sempre está ligadinho aqui Na TV Evangelizar Como é que está o seu café Nesta manhã minha gente Já está prontinho o seu café Eu já estou aqui com o meu café As pessoas ficam esperando O que o Frei tem na mesa Para tomar o café Com você hoje aqui No Bom Dia Evangelizar Tenho aqui um empadão Tenho um bolo de chocolate E o meu cafezinho Que já está aqui pronto O Frei já vai colocar aqui na chique Faz tempo que o Frei não passa um café aqui na hora Tem que voltar a passar um cafezinho Mas vamos Nesta semana pode ser que saia aqui Minha gente Um cafezinho passado na hora Para tomar junto com você Já colocou o leite para esquentar Como é que está aí Gente não esqueça Hoje é segunda-feira Mas não vamos começar a segunda-feira Reclamando da vida Das coisas Do cansaço Começa já a segunda-feira Agradecendo a Deus Por mais uma semana Poder Executar os nossos trabalhos O propósito que Deus tem Para cada um de nós Que Deus possa abençoar Você que está Em busca de um emprego Que possa conseguir o seu trabalho Agora você que já tem um trabalho Agradeça a Deus Não comece a semana Reclamando o seu trabalho Porque tem que ir para o trabalho Mas agradeça a Deus Pensa Olha o cheirinho desse café Minha gente do céu Coloca o galo para cantar aí O Joaquim Acorda o Joaquim Pensa num café que está bom demais Olha se você não passou o seu café Ainda vai passar o seu cafezinho Tenho certeza que você vai gostar De tomar um cafezinho Gostoso nessa manhã Junto com a família Vamos lá Valente Guerreiro e Guerreira Acorda aí minha gente Vamos tomar aquele banho gostoso Bem que está um frio né Mas vamos tomar um banho gostoso De manhã Para continuar Tocar a nossa vida No dia de hoje Iniciando essa nova semana Aqui o Fernando Você cantava essa canção Para a nossa manhã A música do galo E a música ela sempre Nasce de uma experiência Uma história Alguma coisa Que marca a vida do cantor Se você é cantor Eu acredito que Você possa falar Com tanta autoridade Para cada um de nós Nessa manhã Exatamente Eu sou cantor católico né A gente canta algumas músicas aqui Também para dizer Que não é porque a gente segue Uma determinada religião Que a gente não vai ouvir Beber de outras fontes né Mas exatamente isso As composições que eu componho também Elas vêm muito Daquilo que eu vivo com Deus né Daquilo que eu vivo Dentro da minha missão E no meio sertanejo Frei É exatamente assim A música sertaneja Ela nasce Da vivência né Do caipira né Do homem Da mulher Nas rotinas Do sertão né Nas rotinas ali Da fazenda né Antigamente era muito assim Se cantava muito Aquilo que se vivia Na fazenda Assim que nasceu A música sertaneja Muito bem Fernando Então vamos junto Com as pessoas Que estão nos acompanhando em casa Ou alguém que está Com trabalho acompanhando Pelo aplicativo Da obra TV Evangelizar Oficial Foi e traz Essa reportagem Evangeliza Ensina Falando um pouco mais Sobre a música Acompanhemos Com mais de um século De existência O sertanejo É um dos estilos musicais Mais conhecidos No nosso país Com o passar dos anos As letras E as batidas Foram variando De acordo com O gosto popular Não sei se você sabe Mas o sertanejo Fez parte da história Do Brasil A partir de sua raiz Caipira A primeira gravação Desse estilo musical Aconteceu no ano De 1929 Através do jornalista E escritor Cornélio Pires A intenção Era divulgar O modo de vida Do caboclo Para o restante Do país Através de músicas E peças teatrais Foi também Na década de 20 Que figuras emblemáticas Desse estilo musical Começaram a surgir A dupla Tonico e Tinoco Por exemplo Foi formada naquela época E ainda é muito respeitada Pelos fãs mais antigos Até as novas gerações No início Os músicos Utilizavam apenas A viola caipira A gaita E alguns instrumentos regionais Com o passar dos anos A harpa E o acordeão Também foram incluídos A dupla Milionário E José Rico Foram mais ousados E passaram a usar O violino E o trompete Em suas canções A partir de 1945 Os primeiros nomes Femininos surgiram Com destaque Para as Irmãs Galvão Que beijinho doce Foi entre a década De 80 e 90 Que esse estilo musical Se inovou E passou a ser tocado Nas rádios De todo o Brasil Almir Sater Sérgio Reis Chitãozinho E chororó Leandro E Leonardo Zezé de Camargo E Luciano Colocaram uma pitada De romantismo Nas letras E começaram a arrastar Multidões Atualmente o clima De balada E de curtição Deu origem A uma nova vertente A esse estilo O famoso Sertanejo Universitário Espero que tenha gostado Das curiosidades De hoje Te encontro Num próximo vídeo Até mais Amado filho de Deus Você pode rever Todo esse material Agora o Evangeliza Ensina Trouxe para nós Essa manhã Falando da música Sertanejo Você pode encontrar Lá no Youtube TV Evangelizar Oficial Compartilhe com as pessoas É uma forma De você Compartilhar conhecimento Evangelizar Através Desse canal De evangelização Que é a TV Evangelizar Que é o canal Da família E vamos juntos Nessa manhã Já fazer a nossa oração Diante da imagem De São Francisco Pedindo as bênçãos De Deus Sobre a vida De cada um de nós Que Deus possa Abençoar Santificar a sua vida No dia de hoje Você que Iniciando essa nova semana O que você pede Aqui diante Da intercessão De São Francisco Que possa interceder Por você Na sua vida Que São Francisco Proteja essa nova semana Então Peça Mas peça com fé Acredite Naquilo que você Está pedindo Reze junto Com o freio Senhor Fazei de mim Um instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que leve o amor Onde houver ofensa Que leve o perdão Onde houver a discórdia Que leve a união Onde houver dúvida Que leve a fé Onde houver erro Que leve a verdade Onde houver desespero Que leve a esperança Onde houver a tristeza Que leve a alegria Onde houver trevas Que leve a luz Ó mestre Ó mestre Onde houver o perdão Já não quero ser igual Onde houver o perdão Renova-me Senhor Jesus Põe-me em teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Precisa ser mudado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Precisa mais de ti Precisa mais de ti Como precisamos deste Deus Precisamos invocar o Espírito Santo Nesta manhã Para que possa iluminar o seu dia de hoje Esta nova semana Oportunidade Que Deus nos dá Poder fazer tudo diferente E que a graça de Deus Que essa força Possa cair Sobre cada um de vocês Esse Deus Que ama Esse Deus Que cuida Esse Deus Que vem contra os seus filhos Vamos lá Dona Maria Seu José Vamos renovar As nossas forças Neste Deus Pedindo Senhor Possa conduzir A cada um de nós Nesta manhã Nesta segunda-feira Tem muita coisa Para acontecer No dia de hoje Que tudo aquilo Que for acontecer Que seja Da vontade Desse Deus Que ama você Desse Deus Que cuida de você Confia no Senhor Confia nesse Deus Esse Deus Que vem ao seu encontro Para iluminar Os seus caminhos Esse Deus Que deseja Uma vida feliz Para você Filho amado Permite Ser tocado Por este Deus Então começa Essa segunda-feira Essa nova semana Pedindo as forças Que vem do alto A força que vem De Deus Você que está Enfrentando tempestade Momentos difíceis Que você possa Ter essa força Para superar Todas as dificuldades Deus não abandonou Você Tenha certeza disso Que esse Deus Esteja dentro de você E vamos cantar Esse refrãozinho Junto com o Fernando Precisa ser mudado O que você Precisa mudar Nessa semana O que você Precisa mudar No dia de hoje Para viver melhor A presença Desse Deus Cante isso Acabamos de fazer a nossa Oração de São Francisco Pedindo a força De Deus Esse grande Intercessor Por cada um de nós Daqui do programa Bom dia Evangelizar O Frei Quer trazer uma Reportagem Para você Que fala sobre A natureza Esse cuidado O amor O carinho Com a natureza E São Francisco Ele tem nos ensinado Isso A natureza É a criação De Deus E temos que Respeitar E somos E recebemos Benefício Da natureza Da criação De Deus Isso é a importância De poder compreender Mais Esse cuidado Com a natureza Acompanhemos juntos São mais de 142 mil árvores E aproximadamente 190 hectares De matas nativas Que fazem de Maringá Uma referência Quando o assunto É arborização urbana O verde da cidade É assunto levado a sério Desde a fundação Do município Que aconteceu Em 1947 Para manter o título De cidade verde Maringá Mantém um trabalho Intenso De plantio E manutenção De árvores Para se ter uma ideia Desde 2017 Já foram plantadas Mais de 11.100 mudas Aqui na avenida Anildo Ribeiro da Rocha Por exemplo Foram plantadas Recentemente 300 unidades Dessa espécie aqui Que é a resedá Mais conhecida Como extremosa As mudas plantadas Tem em média 9 anos E algumas Já tem mais de 2 metros De altura A expectativa É que atingam 4 metros E floresçam Antes do fim do ano Para falar do cuidado Com o meio ambiente E com o paisagismo Da cidade Não dá para deixar de lado Outro trabalho Incansável O de plantio E irrigação De flores Nas principais avenidas Da cidade As árvores Dividem os canteiros Com mais de 10 variedades De flores As mudas São cultivadas No viveiro municipal E chegam nas avenidas Quando começam a florescer Em poucos dias Já dá para ver os resultados É uma equipe Que limpa Que faz da capina Que poda Que aduba também Então o que eu falei É um trabalho muito minucioso Com muito amor E muita dedicação Que deixa a cidade Mais bela Mais bonita Mais colorida Então é legal Para a gente também Ver E ver que a gente Faz parte Desse projeto Após o plantio Quem entra em cena É a equipe de irrigação Que diariamente Usa em média 50 mil litros de água Para regar as flores E gramados É um trabalho Que exige atenção Afinal Cada espécie Tem uma necessidade Diferente Se não tiver Uma irrigação primordial Bem feita Com qualidade Todo o serviço Do plantio Ele será perdido Quando você vê A cidade bonita O que passa No seu coração? Ah Eu fiz parte Daquilo ali Entendeu? A gente está fazendo A diferença A gente está mostrando A beleza de Maringá Para o mundo inteiro O seu Pedro Trabalha como auxiliar De irrigação Há oito anos E é um dos funcionários Da prefeitura Que contribui Para deixar a cidade Cada dia mais bonita É gostoso É bom fazer serviço A gente vai com amor Eu gosto de fazer serviço Quanta coisa bonita Que tem em Maringá E eu estou ajudando Mais Fica mais bonito ainda A soma de todos Os esforços Para manter a arborização E a beleza Reflete no bem estar Dos moradores É por isso Que quem mora em Maringá Valoriza cada cantinho Da cidade A gente utiliza muito Todo esse verde A gente mora aqui Perto do parque do Maringá Então a gente vem Pelo menos duas A três vezes na semana A Doralice, por exemplo Sai de casa cedinho E termina as orações do dia Enquanto se exercita No parque do Maringá A gente vê isso Como uma benção de Deus E um carinho todo especial De quem governa Da população Que cuida Então eu acho Uma benção de Deus E a gente tem que procurar Preservar E continuar plantando mais E melhorando a qualidade de vida Ela pode até não ser A mais bela do país Mas eu acho que em termos De arborização Se não é a melhor É uma das melhores E a gente só tem que fazer Para dar continuidade Zelando Na série Árvores da Cidade Canção Nós mostramos que A arborização de Maringá É fruto de planejamento E muito trabalho E está diretamente relacionada A qualidade de vida Da população Para você que acompanhou As três reportagens Fica o recado Ajude a cuidar Das árvores da sua rua Do seu bairro E da sua cidade Esse cuidado Na natureza Na cidade De Maringá Aqui do Estado do Paraná Que Deus abençoe Essa cidade Pelo carinho De cada um de vocês Tem muitos aí Que acompanham aqui O programa Bom Dia Evangelizar Gostam de tomar O cafezinho com o Frei Recebem todas as bênçãos De Deus Queridos amados Filhos de Deus O Frei Quer convidar você A fazer parte Dessa família De evangelização Nós estamos aqui Com a campanha Extras Jesus da Santa Chagas Contemplando A virtude Do pé direito Que é a virtude Da fé Minha gente Aqui do ladinho Do Frei Tem o QR Code Aproxima com a câmara Do seu celular Ele vai te direcionar Com uma forma Segura Para você fazer A sua contribuição Para que junto A gente possa Continuar A evangelização Menos de dois minutos Você pode fazer O bem A tantas pessoas Que recebem O benefício Desta grande obra E além disso Você que às vezes Ah Frei Eu estou com dificuldade Fazendo Está dando certo Meu celular Calma Tranquilo Que nós temos Outros meios Para que você Possa fazer A sua contribuição Anote aí o telefone DDD 41 3221 6060 Você vai ligar Nosso calcente Nosso missionário Já estão lá Preparado Para atender A sua ligação E vai auxiliar Para que você Possa Fazer a sua Contribuição De uma forma Bem segura E ajudar Essa obra Através Da sua ajuda Qual o valor Que tem que ajudar Nessa campanha Amado Filho e filha De Deus Aquilo que for Do seu coração Nós vamos fazer A caridade A caridade Por meio Do anúncio Do evangelho De Jesus Cristo Ajudando as pessoas A viver Bem o dia Cada dia dela O bom dia Evangelizar Só está aqui Graças A sua ajuda Por isso Vamos juntos Evangelizando Nesta manhã O meu cafezinho Aqui pronto Eu vou tomar Até um pouquinho O meu cafezinho Aqui com você Nesta manhã Já esquentou O leite Já acordou As crianças Olha o Joaquim Cantando Nesta manhã Não vai se atrasar Minha gente Não pode sair Atrasado Agoniado Não vamos começar Já uma semana Já com tanta ansiedade Com tanta coisa Os afazer Os afazeres Fica perdido Coloca aquilo Que é prioritário Para você O mais importante Anote no papel Tudo aquilo Que você anote Coloca Você vai visualizando Aquilo que você Está alcançando Aquilo que você Está desenvolvendo No dia de hoje Porque senão Você vai pegar O seu carro Vai sair buzinando No trânsito Para que se estressar Não vamos estragar Já o início Da nossa semana Dedicado ao Espírito Santo Que esse Espírito possa ser luz Trazer paz Tranquilidade Falando em paz Tranquilidade Fernando Uma música Que é aquela Uma que Chega no coração Da pessoa Para começar Essa segunda-feira Bem apaixonado Pela vida A gente está falando Sobre a história Da música sertaneja Eu vou cantar Uma música agora Do Rolando Bondrim Que tem uma contribuição Enorme Para a música sertaneja E todo mundo conhece Então vamos embora Assim ó Corre um boato Aqui de onde eu moro Que as mágoas Que eu choro São má ponteadas Que o capim Mascado do meu boi A baba sempre foi Santa e purificada Diz que eu rumino Desde menininho Fraque e migradinho A ração da estrada Vou mastigando o mundo Irruminando E assim vou tocando Essa vida amarva É que a viola Fala alto no meu peito E toda moda É um remédio Fora desse plano Para todo aquele Que só fala Que eu não sei viver Chega lá em casa Para uma visitinha Aqui no verso No reverso Da vida inteirinha Há de encontrar-me Nunca ter e ter Há de encontrar-me Nunca ter e ter Há de encontrar-me Nunca ter e ter Queridos amados Filhos de Deus Quero lembrar você Que daqui a pouco Nós temos a Santa Missa Aqui no Santuário Nosso do Guarda-Luca E Jesus das Santas Chagas Nós vamos por um rápido intervalo Pegue a sua água Para o Frei fazer a bênção Tomar a água abençoada Nesta manhã que faz bem O Frei vai falar também Para você trazer a reflexão Sobre a vitória Então não sai daí Fica ligadinho aqui Na TV Evangelizar Que tem muita coisa ainda Aqui no Bom Dia Evangelizar Vamos de música É que a viola Fala alto No meu peito Humano E toda mágoa É um mistério Fora desse plano Para todo aquele Que só fala Que eu não sei viver Chega lá em casa Para uma visitinha Aqui no verso No reverso Da vida inteirinha A de encontrar-me Nunca ter e ter A de encontrar-me Nunca ter e ter É que a viola Fala alto No meu peito Humano Bom dia O seu programa Bom Dia Evangelizar Já está de volta O Frei falou que era Rapidinho minha gente Hoje é segunda-feira Dedicada ao Espírito Santo Dia 28 De junho O mês está passando Muito rápido Esse mês Com tanta festa junina O Frei quer fazer Oração com você Quero falar sobre A força A vitória Como começar bem A nossa manhã Hoje de segunda-feira Essa nova semana De oportunidade Cheio de Deus E aqui eu quero Já mandar O meu abraço Aqui As bênçãos de Deus Minha gente Para a cidade Camargo Que fica aqui no Paraná Que dessa matriz Dessa igreja Apóstolo São Pedro Possa vir todas as bênçãos Forças de Deus Nesta manhã Para cada um de nós E vamos de música Espera minha mãe Estou voltando Que falta faz pra mim Um beijo seu Orvalho das manhãs Cobrindo as flores E o raio de luar Que era tão meu O sonho de grandeza Mãe querida Um dia separou Você e eu Queria tanto ser Alguém na vida E apenas sou mais um Que se perdeu Pegue a viola E a sanfona Que eu tocava Põe o bule de café Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede Na varanda Arrume tudo Mãe querida O seu filho Vai Voltar Voltar Muito bem O galinho já está Cantando com você Nesta manhã Aqui no Bom Dia Evangelizar Queridos amados Filhos de Deus Jufrei tem um convite Muito especial Fazer pra você Lembrando que hoje É segunda-feira O que nós temos Hoje na segunda-feira Aqui na TV Evangelizar Temos a noite de louvor Com o grupo de oração Nacional Minha gente Hoje nós temos Um convidado especial Que vai fazer aqui Pra nós A pregação A adoração Santíssimo Padre Christian Shankar Como também Na adoração E no louvor Muita animação Pra cada um de nós A missionária Marília Mela Que vai trazer Muita animação E ajudando a condução Da adoração Santíssimo E também A presença aqui Do Marcos Viníci Vai estar uma bênção De Deus Nesta noite de louvor Libertar dos pensamentos Mundando Vamos libertar Todos os pensamentos Mundando Aquilo que nos afasta De Deus Lembrando você Então Noite de louvor Com o grupo de oração Nacional Que horas Frei? Às 19 horas Fernando A última segunda-feira Com o padre Antônio Maria Foi uma bênção Noite de louvor Que pregação Que ele fez Né? Exatamente Falando sobre a inveja Né? E eu achei Muito interessante Que antes dele Antes da noite de louvor Né? Perguntaram pra ele Aqui nos camarins O que você vai falar Sobre a inveja E eu achei muito curiosa A resposta Que ele falou assim Ah, eu não sei Porque eu não sinto É uma figura, né? Muito bem Tá vendo, minha gente? Então vai perder Hoje nessa noite de louvor Com o padre Cristian Car Que vai trazer Uma bela pregação Todo mundo já conhece As pregações Do padre Cristian Car Que chega lá No coração Que nos transforma A viver uma vida Em Jesus Cristo Eu quero falar agora Pra você O pensamento do dia Ser feliz É encontrar força No perdão Esperança Nas batalhas Segurança No palco Do medo Amor Nos desencontros É agradecer A Deus A cada minuto Pelo milagre Da vida Autor Augusto Cury Então fique pra nós Esse pensamento No dia de hoje Mais uma dica Pra que você possa Viver bem O dia Queridos amados Filhos de Deus O Frei falava Do padre Antônio Maria Que nos trouxe Uma bela reflexão Na noite de louvor Como também As suas canções Chega o nosso coração Canções que Ajudam nos aproximar Mais de Deus E de Nossa Senhora Quando ele canta Todas as suas canções São lindas Maravilhosas Com uma boa letra O Frei não poderia deixar De trazer pra você Nesta manhã Cubra-me Com seu manto De amor Guarda-me na paz Desse olhar Cura-me as feridas E a dor Me faz suportar Que as pedras Do meu caminho Meus pés Suportem pisar Mesmo o ferido De espinhos Me ajude a passar Se ficaram Se ficaram mágoas Em mim Mãe Tira do meu coração E aqueles que eu fiz Sofreram Peço perdão Se eu Se eu Se eu Covar meu corpo Na dor Me alivie o peso Da cruz E terceira Por mim Minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuidar do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuidar do meu coração Da minha vida Do meu destino Meu caminho Cuidar de mim Sempre que meu pranto rolar Ponha sobre mim Sua mão Aumenta a minha fé E a calma O meu coração Grande é a procissão A pedir A misericórdia E o perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Oh mãe Tão necessitados De vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos Aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuidar do meu coração Da minha vida Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Do meu caminho Cuidar de mim Cuidar de mim O médico Um compromisso Um compromisso Que você tem que estar lá Então o Frei Quer lembrar você A importância Do cuidado Use a sua máscara Pega o seu álcool E gel Aqui do Frei É só o álcool Só passa nas suas mãos Sempre tudo aquilo Que você for tocar Leve o seu álcool junto Faça uma boa Higienização da sua mão É um gesto Um cuidado Com a sua vida E com a vida Do próximo também E agora o Frei Quer trazer pra você A reflexão Do dia de hoje Vou pedir pro Fernando Um refrãozinho Pra que o Frei Posse Enquanto isso É pra autoestubrir Vamos lá Fernando Aleluia Aleluia A minha alma Abrirei Aleluia Aleluia Cristo é Meu rei Ninguém Te ama Como eu É o amor De Deus Por cada um De nós E como Deus Ama os seus filhos Como Deus Se preocupa Com cada um De nós Por isso Que devemos ter Essa confiança Em Deus Confia essa semana Entrega ao Senhor O que você espera Dessa semana É importante É importante você Dizer a Deus Os seus anseios Apresente seus projetos O que você quer conquistar Qual é a sua vitória E o Frei traz Nessa manhã O tema Alcançar a vitória Com Deus É possível sim Alcançar Mas precisamos Mas precisamos ter fé Acreditar Confiar Às vezes Tem pessoas Para alguns Que vitória É quando termina Uma faculdade Para outros É quando consegue Entrar numa faculdade É ter dinheiro É ter dinheiro Ter carro Bem material Cada uma das pessoas Ela tem uma forma Diferente de pensar Sobre a vitória Mas o que é mais importante De tudo isso É ter essa vitória Em Deus Às vezes você está Lutando para conquistar Algo na sua vida E não deu certo Ainda Mas não pode Deixar o desânimo Não pode Deixar roubar A sua esperança De acreditar Naquilo que pode Acontecer A partir Dessa confiança Em Deus E no tempo De Deus Ele vai nos oferecer Deus oferece As coisas boas Aos seus filhos O que de fato Para você É vencer Na vida O que de fato Para você É alcançar As coisas Que você deseja Que te dar Alegria Porque Deus Quer a alegria Dos seus filhos Deus quer Que os filhos Estejam bem E o Frei Traz essa reflexão No Salmo 45 Versículo 6 Vai dizer Para cada um Para nós Nessa manhã Deus Está No seu centro Deus Deus é a sua Centralidade Ele é inabalável Desde o amanhecer Já Deus Lhe vem Em seu socorro Então Busca em Deus Já começa Amanhã Invocando Deus Na sua oração Entregando ao Senhor Confiando Pedindo Deus Luz Que conduz Para que você Possa seguir Os caminhos Do Senhor Nessa confiança Nessa certeza Deus Deus promete Deus Cumpre Mas nós Precisamos Saber Acreditar Essa força Que vem de Deus Que não nos Deixa desamparados Tenha certeza Disso Que o Frei Está dizendo Para você Nessa semana Iniciando O seu dia Invocando O nome De Deus Está aqui no Salmo Desde o amanhecer Já a Deus Lhe vem Ao socorro Daqueles Que tem necessidade Para te dar A vitória Para te dar A realização Aquilo que acontece Na sua vida No dia de hoje São os planos De Deus Por isso Queridos Amados Filhos de Deus Eu desejo Para você No dia de hoje Alegria Para você Seja feliz Construa Uma vida Com alegria Uma boa música E nada Poderá Me abalar Nada Poderá Me derrotar Pois Minha Força E Vitória Tem um nome E é Jesus Nada Poderá Me abalar Nada Poderá Me derrotar Pois Minha força E vitória É Jesus Nada Nada poderá Me abalar Abalar a sua vida Porque nós Temos Esse Deus Nós temos Jesus Em nossa vida Esse Deus Cheio de amor Não deixe Que no dia de hoje Algo pode Que dizer algo Para você Abalar a sua vida Trazer Não permite Tudo Tudo que acontece Com você É você Que permite Você Responsável Então Fala para a pessoa Calma Coloque a autoridade Sobre você Sobre os acontecimentos Escolha as coisas boas No dia de hoje E vá Feliz Construindo essa semana Cheio de Deus E aqui o Frei Traz para você Conhecer um pouco mais Sobre a igreja Uma linda igreja Que fica Em São Luís Do Maranhão Agora nós temos Também toda uma Transmissão Que você possa Acompanhar O Fé na Estrada De hoje Está no centro De São Luís Capital do Maranhão Em meio ao Movimentado Comércio da cidade Na rua estreita Quase sem calçada Está a igreja De Santana Uma das mais Históricas Do Nordeste Brasileiro Construída No século XVIII Amando do cônigo João Maria da Costa Tem traços Arquitetônicos Neoclássicos Com influência Barroca A igreja de Santana Fica Numa rua Paralela Ao do maior Comércio Popular Da cidade Que é Justamente A Rua Grande E paralela Rua Grande Que nós chamamos Desta forma O nome oficial É Rua Oswaldo Cruz A Rua de Santana Ela também tem Um comércio Muito intenso Com o fato De ser uma extensão Do grande comércio Da Rua Oswaldo Cruz E assim Ela está inserida Nesse centro urbano Que apresenta Uma devoção Ou seja Aquela tradição Que nos leva A ter uma prensa Especial Aos pais De Nossa Senhora São Joaquim E Senhora Santana Conforme a nossa tradição Católica Uma devoção histórica Ou uma presença Histórica Porque ela já foi Sede De uma freguesia Onde concentrou Uma grande quantidade De pessoas católicas Nos séculos passados Ela traz essa história Como sede de freguesia Como uma igreja Arquitetonicamente falando Dentro também Do seu estilo neoclássico No interior Dá para fugir Da agitação Do comércio E parar Para alguns instantes De silêncio E oração Além de contemplar A beleza Dos azulejos portugueses Conservados Há séculos Nas paredes laterais E as históricas Imagens sacras Antigamente Existiam Muitas irmandades Espalhadas Em nossas igrejas Históricas E aqui Na igreja de Santana A irmandade De Bom Jesus Os Martírios Uma imagem bonita Que traz Jesus Cristo Preso A coluna Envolto Com um manto Vermelho Já dentro Daquela sua Prefiguração Do martírio E aos pés Desta imagem De nosso Senhor Jesus Cristo Os martírios Que flagelaram Nosso Senhor Como os pregos A coroa de espinho A corda O chicote E também O galo Que conforme a Bíblia A meia noite Da quinta-feira Para sexta-feira Cantou Após as três negações De Pedro Que o fez lembrar Daquilo que ele Refutou A pessoa de Jesus Fazendo com que ele Chorasse armargamente Outra peça histórica Foi encontrada por acaso É a pia batismal Feita em pedra de lhoz Ela estava pintada Feita como se fosse Um pedestal Por uma imagem De um santo E numa determinada Oportunidade Eu pedi para o nosso Restaurador Também Tentar remover aquilo ali Para gerar espaço Porque nós sabíamos Que não era nada Histórico E tombado É como a gente fala Na arquitetura Era um excremento E naquela realidade Nós descobrimos Encostada Na parede Da igreja Uma pedra De lhoz Esculpida Como se fosse Uma pia batismal Antico e equíssima Também Que no caso É uma das grandes Um dos grandes Referenciais Sacro, litúrgico E histórico Histórica E espaço de fé De milhares De ludovicenses A igreja de Santana É parada obrigatória No roteiro da fé Em São Luís E a nossa experiência É Com a nossa história Com o nosso acervo Fazer com que O cidadão O fiel O católico Possa descobrir Que seja Numa visita turística Que seja Numa visita devocional Ou que seja No momento de se encontrar Com Jesus Cristo Encontrar o caminho Na sua pessoa Ele quer o caminho A verdade E a vida Você pode nos acompanhar Pelo canal 42.1 Do Maranhão E sempre fica ligadinho Aqui na TV Evangelizar Que nós temos Toda uma programação Para que você possa Ficar pertinho Desse Deus Esse Deus Que conduz A cada um de nós A viver uma vida Boa Minha gente Temos que escolher Aquilo que é bom Para a nossa vida A TV Evangelizar Sempre escolhe As coisas boas Para que você possa Alimentar a sua fé Trazendo o catequese E agora vamos juntos Pedir a bênção De Deus Sobre a nossa água A minha proteção A minha proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra Ó Deus Deus Pai De amor Abençoar e santificar Essa água Assim como Abençoar e santificasse A casa de Abraão De Isaac De Jacó Desça a sua bênção Sobre essa água Dos seus filhos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Tome a sua água Abençoada Nesta manhã Desta segunda-feira Obrigado Fernando Deus abençoe você Ótimo dia No dia de hoje Amém Quero lembrar você Queridos amados Filhos de Deus Daqui a pouco Nascemos aqui A Santa Missa Aqui no Santuário Nosso Hora de Guarda-Lupa Ex-Jesus da Santa Chave Fica ligadinho Em toda a nossa programação Lembrando você Que hoje Segunda-feira Temos a Noite de Louvor Com o Grupo de Oração Nacional A presença do Padre Cristian Carmo Vai estar uma bênção Não fique de fora Minha gente Vai ficando por aqui Até amanhã Se Deus quiser E nada poderá me avalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome É Jesus E nada poderá me avalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus 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 Amém